Neste mês de agosto, a melhor programação de shows é aqui no Woods. Quarta, dia 10, a revelação do sertanejo universitário, Taeme e Tiago. E se preparem, dia 17 de agosto, eles voltam para o palco que revelou a dupla para o Brasil, Henrique e Diego. Pensou em balada? Pensou Woods? Woods, a casa sertaneja mais badalada do Brasil.